O lecórdia não tá dando não O poeta-violeiro gosto muito de cantar No momento na viola também sempre apresentar No poeta repetita no canto eu chegar O colega vem chegar e bateu, foi um arcoce Junto aqui do meu centro e as coisas aqui no remorso E cantando com a viola e as coisas eu me foço Vou cantar para o remorso, canta bem de todo mundo Cantando as coisas num minuto, as plantas dentro de um segundo Porque eu sou violeiro, mas não sou nem vagabundo Hoje eu estou sentindo saudade de não ter papai e mamãe O casal jamais esquecido que a minha lembrança não sai O casal jamais esquecido que da minha lembrança não sai É papai o leal companheiro que fez tudo pra ver eu sorri Contei muitas histórias bonitas para ver eu escutar e dormir Contou muitas histórias bonitas para eu escutar e dormir Mas eu sei, eu sei que a senhora mamãe Sofreu tanto de dor neste mundo Passou horas de dor e na vida Pra mim fez sobre a luz este mundo O favor que eu devo é tanto Que eu não posso pagar tua vez Obrigado papai e mamãe Jesus Cristo é quem paga você Obrigado papai e mamãe Jesus Cristo é quem paga você Fui violeiro muitos dias, muitos anos Deixei de ser violeiro, fui ser crente Deixei de ser pastor E pastor deixei hoje, eu sou macumbeiro Na minha casa é centro espiritismo Viva! Obrigado a vocês, meus amigos